O setor financeiro está usando a inteligência artificial da melhor forma possível? Ele está usando bastante já a inteligência artificial. A gente tem alguns estudos que mostram que no Brasil 49% das empresas já usam inteligência artificial e muitas delas são do setor financeiro. O setor financeiro eu vejo como avançado nessa área. Agora se a gente olhar para o que está sendo feito aqui, para as possibilidades, inclusive nesse setor lá fora, a gente vê que ainda tem um potencial enorme. Então aqui no Brasil usa-se muito inteligência artificial para o atendimento ao cliente, para a prestação de serviços, mas a gente vê um potencial grande ainda de uso de inteligência para prevenção de fraudes, ataques cibernéticos e para processamento de informações, para a criação de produtos melhores e para automação de processos, de gestão de conteúdo e de automação propriamente dito, que vão dar muito mais agilidade para os brancos e eficiência no atendimento no cliente na ponta e na criação de ofertas para esse cliente. O mundo é multi-cloud. Aonde que a multi-cloud e a inteligência artificial se combinam? Em alguns pontos. Primeiro, os dados estão no mundo, estão espalhados aí, num mundo que é híbrido e que é multi-cloud. Então a inteligência artificial tem que estar preparada para trabalhar com esses dados que estão espalhados em várias clouds e dentro de casa também, às vezes numa cloud híbrida. Então esse é o primeiro desafio aí e a gente tem que pensar nisso quando pensa em criar uma aplicação com inteligência artificial. O segundo ponto é que a inteligência artificial também pode ajudar na gestão deste mundo de tecnologia, dessas aplicações que estão rodando em várias clouds e que estão consumindo recursos das clouds, que é algo que tem um potencial muito bom, porque é elástico, quanto mais você precisa, quanto maior a demanda, a cloud tem essa flexibilidade, essa facilidade de te prover infraestrutura na hora necessária, mas às vezes também ela pode gerar custos não desejados. Então como é que eu consigo gerenciar isso num mundo tão digital e de uma forma dinâmica na medida em que eu tenho a demanda e o usuário ali na ponta, a aplicação ali na ponta, exigindo mais da minha infraestrutura de cloud? Eu tenho que usar inteligência artificial para isso, para garantir o melhor SLA ao menor custo 100% do tempo. Nós temos uma questão de faltas de talentos, de falta de profissionais. Como que fica a questão da inteligência artificial com essa carência de talentos? A gente falou um dos desafios, os dados estarem aí no mundo multicloud, mas um outro desafio grande, e as nossas pesquisas mostram isso, que as empresas enfrentam e o setor financeiro não é diferente, é ter mão de obra especializada em tecnologia e principalmente inteligência artificial. O que a gente tem visto é que a própria, de novo, inteligência artificial pode ajudar na criação de aplicativos que sejam mais amigáveis e que deem mais produtividade ao desenvolvedor. A gente acabou, por exemplo, de lançar um produto chamado Watson Coder, que ajuda os desenvolvedores com muito menos skill em linguagem natural a codificar em Ansible. A gente já já vai lançar em OpenShift e até o final do ano em ferramentas que suportam o mainframe. Isso é para quê? É para ajudar as empresas a se transformarem, a se digitalizarem, a usarem mais inteligência artificial, passando por cima ou minimizando, na verdade, esse problema de falta de conhecimento e de skill no mercado.